A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, mas eles estão aqui também. E, como diz, é assim que a gente vai para cima da frente. . 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 Dejligt, não? Jo. Kom bem. Kom bem. Como é? E mesmo que você também pode fazer um snor, você também pode fazer isso mesmo. Sim. Porque há momentos no nosso corpo, onde nós precisamos ter um snor. Vamos só, o pessoal. Vamos lá, precis, vamos lá. Vamos lá. Tu não vamos lá, aqui? Sim, vamos lá. Tu não vamos lá, там? Tu não vamos lá, né? Tu não vou lá, fora de cada um. Isso você quer, senão, Pró que não olhar para você. Pró que não olhar para você. Pró que não olhar para você. Então, você tem apenas 2 pessoas. E aí? E aí? E aí? E aí?